A viagem antes de a gente viajar, eu esperava ser uma coisa completamente diferente. Tipo assim, que aqui o forró é bem aceito e lá a gente ia representar pela primeira vez e ia levar o forró para um país completamente diferente daqui. Só que eu me surpreendi muito. Surpreendeu a gente porque era um ritmo que lá não existe, um ritmo que não existe esse ritmo lá. A gente pensava com a gente isso aí, será que vão gostar ou não, mas a gente pensava que ia ter um certo preconceito, entendeu, de um estilo diferente, tudo, mas graças a Deus foi bom, bom demais. É um público muito animado, animadíssimo mesmo, aplaude a gente de pé, entendeu. Coisa que no Brasil é raro acontecer isso aí, é raro, raro mesmo. Eu achava que eles iam ser um pouco mais parados, assim, que eles iam ouvir como realmente fizeram. Mas que somente isso, eu não achava que fossem dançar, que fossem reagir de uma maneira tão, assim, eufórica. Ele conseguiu levantar as pessoas, as pessoas sentadas e as pessoas levantaram para dançar. Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso também pelo fato de eu não conhecer, né. Eu nasci pra ser vaqueiro meu som, hoje meu filho é vaqueiro, tá no continuidade, ele é feliz, não responde. Pra mim sou esta saudade, e da minha mocidade, o mundo é enviado, campeão de vaquejado, volta a festa de casa. Eu nasci pra ser vaqueiro meu som, sim, bora!